Boas malta, sejam bem-vindos então aqui a mais um vídeo no canal da BetClickApoG. Eu sou o Tug810 e hoje trago-vos aqui então o que é para mim as melhores táticas personalizadas da 4231. Se gostaram deixem o like e subscrevam o canal. E malta, esta é a equipa que eu estou usando neste momento no FC24. Em termos de táticas personalizadas, usa 4231, normalmente todos os bros usam equilibrado no estilo defensivo. 45 de largura, ainda que este ano os médios aulas estão sempre muito por dentro a fechar. Portanto, se quiserem aumentar um pouco para 50 não há problema nenhum. Eu neste caso estou a gostar de 45, portanto vou manter. A nível de profundidade, estou neste momento com 68. No entanto, às vezes gostam de baixar um bocadinho porque ele se pressiona muito alto. Também, obviamente, 68 já é um número considerado. Obviamente, se acharem que a vossa defesa está muito subida, podem encher um bocadinho. Se não, mantenham 68 também que eu estou a gostar muito, portanto, certeza que vocês vão gostar também. A nível do ataque, construção de jogo equilibrado, passe direto é o que todos os bros usam, portanto, recomendo bastante. Largura, deixo normal com 50. Se pretas na área, estou a gostar de 5 também, que já estou a gostar de 46 e gostei muito, portanto, entre 5 e 6. Recomendo 5 para experimentarem, se gostarem deixem ficar. Se não gostarem, metam mais um, que vai ser que mais um homem para a área. Também, obviamente, pode-vos deixar um pouco mais expostos defensivamente no contra-ataque. No entanto, poderá-vos permitir marcar mais gols. Cantos 3 e livres 2. A nível de instruções, o guarda-redes, gosto muito de calçar os cruzamentos e o guarda-redes livre. Isto porque quando os adversários tentam já por cima, usar luz de triângulos, contra-ataques, colas nas costas, o meu guarda-redes vai estar um pouco mais à frente para, então, cobrir essa profundidade e não deixar os adversários isolados. Centrais, não mexe, tudo default. Lateral direito, ficar atrás durante o ataque e o meu lateral esquerdo, ataque equilibrado com sobre posições. Eu prefiro, neste caso, a Rolf subir, tem o playstyle do whip pass, que é o cruzamento, o German cross. Portanto, eu gosto de que ela suba para poder usar essa ferramenta. No entanto, se vocês tiverem o lateral direito que ataque melhor e também prefiram atacar mais pela linha direita, metem o Kouakimi, ataque equilibrado, por exemplo, e a Rolf ficar atrás durante o ataque. Ou seja, é importante ter um a subir, mas não é tão importante ser o lado esquerdo a subir. Podem, obviamente, perfeitamente pôr o vosso lateral direito a subir. A nível trinques, já como vamos subir com o lateral e ficamos com três defesas atrás, gosto que os dois fiquem atrás de muito ataque, para dar um pouco mais de estabilidade no contra-ataque do adversário e também cobrir centro, que é sempre muito, muito importante para estes dois médios. Depois, o médio ofensivo da direita e da esquerda, neste caso, o Vinícius Júnior e o Dembélé, subir a área para o cruzamento, os dois, ou seja, quando a bola está no Dembélé e quer que o Vinícius Júnior apareça na área e, ao contrário, e vice-versa, também acontece. Médio ofensivo, tanto pode aparecer nas costas, tanto pode ir buscar curto para receber a bola nos pés, pode libertar-se para as linhas, ou seja, levaria muito ali e eu gosto muito, portanto, deixem-me pré-definido aqui em todas as instruções. O ponto de lança, então, será manter-se no centro e aparecer nas costas. Espero que tenham gostado deste vídeo, acho que são umas táticas muito importantes, não se esqueçam de utilizá-las e deixar nos comentários o vosso feedback e que outros vídeos gostariam de ver aqui no canal. Um abraço!